E um evento voltado aos pecuaristas está marcado para o próximo sábado. Uma iniciativa de parceria com o Sindicato Rural, que tem como foco trazer conhecimento e uma experiência única aos participantes. O evento vai reunir alguns dos maiores nomes da pecuária brasileira atual. Serão debatidos ali temas como melhoramento genético, qualidade da carne e como está o mercado para este tipo de produto. Apesar de a região oeste do Paraná não ser uma grande produtora de gado, o investimento em qualidade tem destacado os produtores regionais. Todos sabem que aqui na região oeste as áreas praticamente são todas ocupadas por agricultura. Então pouco espaço nós temos para a pecuária. Então esse pouco espaço que existe, os pecuaristas estão procurando qualidade, ter animais de qualidade, você fazer com que tenha mais rapidamente o animal para o abate, enfim, não levar muito tempo, menos tempo de ter esse animal pronto. Enfim, e esse evento vai proporcionar essa oportunidade. Porque nós teremos as pessoas que mais trabalham nessa questão, as mais especialistas voltadas na genética, melhoramento, qualidade de pasto, alimentação, tudo que vão poder transferir para os pecuaristas o que existe de melhor hoje para que eles possam colocar dentro da sua propriedade para produzirem esses animais. O padrão agro-show acontece no próximo sábado, dia 6, em Cascavel. O evento começa às 7h40 da manhã e segue até às 19h. Serão no total seis palestrantes. Os ingressos custam de R$ 150 a R$ 300. As vagas são limitadas. Imagina um animal que antes você levava três ou quatro anos para ficar pronto para abate e você conseguir tirar em dois anos. É uma diferença muito grande. Você praticamente quase coloca, prepara dois animais nesse tempo aí. Então tudo isso faz parte desse evento que é mostrar que o pecuarista tem hoje tecnologia e oportunidade para que isso aconteça.